A situação do Hemocentro da Fundação Pró-Sangue da capital paulista é crítica. O número de doadores caiu drasticamente e o estoque está 75% abaixo do ideal. Nós estamos aqui dentro do local onde ficam armazenadas as doações da Fundação Pró-Sangue. O local atende cerca de 120 hospitais da rede pública da Grande São Paulo. E essas prateleiras aqui que deveriam estar cheias com gavetas, com as bolsas de sangue, como a gente pode observar, estão completamente vazias. O que existe em estoque é suficiente para atender os pacientes dos hospitais por apenas dois dias. Se as doações não voltarem ao normal, cirurgias podem ser canceladas. A situação está bastante crítica. Nossos estoques estão em um nível que a gente consegue atender a nossa demanda dois dias no máximo. Isso tem preocupado muito porque a tendência é o consumo aumentar agora nessa época de carnaval e a nossa doação diminuir. Então esses números realmente tendem a ficar piores do que já estão. O ideal é que 12 mil pessoas façam doação de sangue todos os meses. Mas atualmente apenas 3 mil estão vindo ao Hemocentro. Entre os motivos que colaboram para a queda no número de doadores é o aumento de casos de febre amarela. Já são 353 confirmados de acordo com o Ministério da Saúde. E quem contraiu a doença só pode doar sangue após seis meses. Já quem tomou a vacina deve aguardar 28 dias. E quem visitou uma área de risco só pode procurar o Hemocentro depois de 30 dias. O agravante aí da febre amarela que faz com que as pessoas nem venham doar. Então isso diminui um pouco. E as que vêm, se tomaram a vacina, não podem doar. A vacina impede a doação por quatro semanas. Então realmente, se você for ver nossos índices de recusa de doador, infelizmente nesse último mês nós tivemos por volta de 10, 15% de recusa, entre 10 e 15% devido à vacinação. O Mário tomou este cuidado. Antes de tomar a vacina contra a febre amarela, foi doar sangue. Essa doença está muito alastrada, né? Então a gente tem que vir doar antes de tomar a vacina, né? Porque se a gente tomar, você praticamente está impedido de tomar. Você vai ter que tomar, só vai poder doar depois de 28 dias, parece. Então é, se você puder vir antes, que venha antes, né? Porque é solidariedade isso também. Doar é vida, né? Nós estamos aqui doando um pouco da nossa vida, em prol das outras vidas. Para doar sangue, basta estar em boas condições de saúde, comparecer alimentado ao posto de coleta, ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar mais de 50 quilos e levar documento com foto recente. Para mais informações, é só ligar no Alô Pro Sangue, que é 0800-55-0300. De São Paulo, Moniele Nogueira, para a Rede Vida de Televisão.